Portanto, falando de coordenadas cilíndricas, no contexto de mudança de coordenadas, mas o objetivo final será conseguir integrar sobre regiões em que a simetria principal é num eixo. Não é obrigatoriamente o eixo dos Gs, mas tipicamente pensa-se no eixo dos Gs. Portanto, nós vamos ter que converter regiões que estão num subconjunto de R3, caracterizado por, portanto, o nosso R vai ser sempre, portanto, vai ser a distância a um eixo. Portanto, podemos pensar aqui num ponto de coordenadas R, R, θ, Z, que aqui vamos escrever com R é esta distância, portanto, o R é tipicamente um valor positivo, portanto, vai de R até mais infinito. Obviamente, não queremos chegar ao infinito, queremos regiões delimitadas. Depois, temos a segunda coordenada, que é a θ, que vai ser um ângulo, portanto, estou aqui a escrever um produto cartesiano, certo? Portanto, o R vai estar no intervalo de zero até mais infinito. Portanto, o ângulo θ no intervalo, podemos incluir o zero até 2π, portanto, estamos a dizer que o ângulo medido, por exemplo, no plano Z igual a zero, pode ir desde o zero, que começa a ser contado, a partir do X positivo, até o ângulo 2π, portanto, quando damos a volta inteira chegamos ao 2π. Este é o intervalo para o θ e, finalmente, temos o Z, é habitual ser exatamente o mesmo Z das coordenadas cartesianas. E, portanto, nós queremos converter regiões limitadas dentro deste subconjunto R3 em regiões limitadas em coordenadas cartesianas. Portanto, este é o domínio do Z, não é? Portanto, o que nós vamos fazer é associar a pontos Rθz os pontos, portanto, estamos agora a descrever as coordenadas cilíndricas como uma mudança de coordenadas, vamos chamar-lhe C. Portanto, é uma transformação que pega em Rθz e aplica na coordenada X igual a R cosθ, Y igual a R senθ, portanto, esta primeira parte faz-nos lembrar as coordenadas polares, à qual acrescentamos a coordenada altitude, que é a coordenada Z. Portanto, tipicamente, se pensarmos, por exemplo, aqui assim, numa caixa, se pusermos B de R de 0 até 1, θ de 0 até 2π, portanto, vamos ter aqui, por exemplo, se tivermos a caixa, vou limitar isto antes a π, por exemplo, certo? Portanto, se tivermos o R de 0 até 1, portanto, escolhemos R de 0 até 1, escolhemos o θ de 0 até π, e o Z podemos escolher de 0 até 1 também. Portanto, o que é que isto significa? Significa que estamos a escolher uma região paralelipíptica, aqui no espaço Rθz, certo? Portanto, é todo o interior disto, que agora vai ser transformado numa parte cilíndrica, certo? Portanto, o nosso B, podemos dizer que é o produto cartiliano do intervalo de 0 a 1, portanto, para motivos de integração, o intervalo pode ser fechado, aberto, semi-aberto, semi-fechado, portanto, de 0 até 1, o θ vai ser escolhido entre 0 até π, e o Z, a coordenada Z, a altitude, vai ser outra vez no intervalo de 0 a 1. Portanto, uma caixa destas vai ser transformada, mediante a mudança de coordenadas, numa parte cilíndrica. convertemos a região B espacial, portanto, esta caixa de lado 0,1, 0π e 0,1, a uma região espacial aqui nos eixos cartesianos X, Y, Z, mediante esta mudança de variáveis. Portanto, o que é que significa o R? O R significa que estamos sempre à distância entre 0 e 1, em qualquer ponto do eixo, certo? Portanto, em relação ao eixo dos Zs, vamos estar sempre a uma distância entre 0 e 1. E para lá também. O θ. θ significa, a contagem do θ é sempre a partir do semi-eixo positivo do X, portanto, temos θ que vai de 0 até π, portanto, andamos à volta de 0 até esta continuação do eixo do X para o lado negativo, portanto, θ de 0 até π, e, finalmente, aqui em cima podemos também já fazer este semicírculo, portanto, isto é sólido, embaixo também é sólido, e agora basta-nos conectar, digamos assim, os pontos para obter esta figura que é metade de um cilindro e que é o cilindro sólido de altura 1, portanto, temos de Z igual a 1, e de raio 1, unitário também. Portanto, como se pode já perceber aqui assim por esta conversão de regiões espaciais B em regiões espaciais A, estas coordenadas cilíndricas estão especialmente adaptadas a tudo o que tenha simetria axial, portanto, começando com os cilindros ou com os partes dos cilindros, e já agora vamos manter-nos aqui com simetria no eixo dos Zs, porque, obviamente, todas as coordenadas cilíndricas se podem adaptar a outros eixos de simetria, como o X e o Y, portanto, temos, então, os cilindros sólidos que têm inequações do tipo X² mais Y² menor ou igual do que 1, portanto, no nosso caso, que escolhemos os círculos, os cortes perpendiculares ao eixo dos Zs de raio 1, ou inferior a 1, pode ser 1, pode ser 2, portanto, podemos ter diferentes cortes circulares, e depois, ainda claro, obviamente, que temos que indicar o Z está em que intervalo, portanto, neste caso, escolhemos o intervalo de 0 a 1, mas não é obrigatório, pode ir de menos 1 a 1, ou mesmo de menos 3 a 0, e temos uma descrição de cilindros sólidos, depois temos os paraboloides, que são quadráticos em duas das variáveis, e não são na outra variável, portanto, se estamos a falar das simetrias Zs, serão dados por inequações em que Z é maior ou igual do que X² mais Y², por exemplo, e mais uma vez, a seguir, temos que indicar se Z está a ir, neste caso, obviamente, Z terá que ser positivo, porque é uma soma de quadrados para isto fazer sentido, Z de 0 até 1, por exemplo, um paraboloide sólido de altura 1, e, finalmente, temos cones, dados, neste caso, por condições de Z maior ou igual que raiz quadrada de X² mais Y², e, mais uma vez, estamos a escolher a parte positiva da raiz quadrada, também temos que indicar que a altura, a altitude Z vai de 0 até, portanto, 1 ou 2, estamos sempre a falar de paraboloides, cones, etc., com diferentes altitudes. Pronto, então, a utilidade desta mudança de coordenadas em termos de cálculos de volumes de regiões, que pode ser uma das aplicações mais importantes, passa por traduzir um integral sobre uma região que vem descrita em coordenadas, ou de uma função que vem descrita em função de coordenadas cartesianas, portanto, estamos a fazer integrais para funções integráveis em R3, portanto, uma função integrável em R3, sobre uma região delimitada de R3, que passa agora a descrever-se nas coordenadas cilíndricas como o integral, portanto, isto integral está aqui sobre a região A e é para ser lido como um integral triplo, que passa a ser descrito de uma maneira mais simples, por exemplo, em vez de descrevermos o integral, por exemplo, da exponencial X vezes Y sobre este meio cilíndro, podemos descrever o integral sobre este paralelipípedo de uma função em que X é traduzido para R cosθ, e Z mantém-se a coordenada Z. O que é que eu estou a dizer? Se tiver aqui a exponencial E de X vezes Y, que poderá também, pronto, então acrescentamos a coordenada Z, neste lado a função fica convertida à exponencial de R ao quadrado, cosseno, seno, não ponho um argumento para isto não ficar muito comprido, e Z. Depois, ainda vem aqui o fator que se chama o fator de extorsão da mudança de coordenadas, que também tem o nome de jacobiano, portanto, é o jacobiano que é sempre dado pelo módulo do determinante da derivada da mudança de coordenadas, portanto, se chamarmos C à mudança de coordenadas, isto será o determinante da derivada da mudança de coordenadas que eu escrevi há bocado, já vamos fazer a conta, e, portanto, depois o integral far-se-á em R, θ e Z. Também para ser lido aqui um integral triplo. Portanto, rapidamente, quanto é que isto dá? Portanto, temos que derivar a mudança de coordenadas primeiro em R, podemos olhar para aqui que também é fácil, portanto, derivamos em R e escrevemos a derivada na primeira coluna, portanto, fica cosseno, seno e zero, depois derivamos em θ e fica menos R, seno, R, cosseno e zero, derivando isto em θ e, finalmente, derivando em Z fica zero, zero, um. Portanto, a primeira e a segunda coluna, portanto, agora, olhando para esta matriz, falta ali ainda o valor absoluto, que, neste caso, também, como nas coordenadas polares não precisa de ser escrito, portanto, se olharmos para esta matriz com dois blocos, portanto, tem o bloco do 1, portanto, o determinante desta matriz 3x3 fica reduzido ao determinante deste bloco e o determinante deste bloco é subejamente conhecido vai dar R, portanto, dá o mesmo valor que o valor da distorção das coordenadas polares, portanto, R é o jacobiano das coordenadas cilíndricas. e aí o